Música Fala galera ligando no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 E em nosso oitavo episódio vamos disputar o grande prêmio da França no circuito Paul Ricard É uma pista que está voltando ao calendário depois de 28 anos de ausência Na corrida do Canadá o pódio esteve próximo, faltou pouquinho Chegamos em quarto, belos pontos para a equipe aí E vou aproveitar falando em pontos e equipe, deixar para vocês na tela os resultados do campeonato até o momento E eu convido vocês a participar junto conosco Aperta os cintos e vamos nessa! Música Sejam todos bem vindos ao circuito Paul Ricard Casa do grande prêmio da França Assim como é o lugar de origem da equipe Renault e de vários pilotos que estarão no grid Das 14 corridas disputadas aqui desde 1990 Cinco foram vencidas por franceses e quatro delas foram vitórias, é claro, de Alan Prost Quem será que grava seu nome na lista de vencedores este ano? Seis para a esquerda e nove para a direita formam um total de 15 curvas aqui no circuito Paul Ricard E a volta cobre uma distância de 5.8 quilômetros A média das velocidades deve ficar na faixa dos 228 quilômetros por hora E a máxima deve chegar a 330 na reta mistral Estamos quase prontos para começar É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje Sebastian Vettel tem pista livre à frente Ele larga na pole E Kimi Raikkonen completa a primeira fila Percorrendo o restante do grid temos Ricardo, Hamilton, Valtteri Bottas, Iverstappen, Hulkenberg, Magnussen, Pérez e Roman Grosjean Alonso, Rodrigues, Charles Leclerc e Ocon, Gasly, Van Dorn, Carlos Sengs e Brandon Hartley Sirotkin e Lance Stroll completa o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Bom, vamos largar da 12ª colocação Vamos tentar chegar inteiro no final da corrida De preferência nos pontos Vamos nessa E aí, vamos lá Já a fio é o lastro Então vamos lá, vamos tentar ficar bem. 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 Tá malucão, Pérez? E o clime tá disparando. Ok, entrando na volta 3 agora. O BRS foi ativado. Nossa, o clime tá travando, meu Deus. Tem dia que não trava, tem dia que só Jesus. Mas vamos lá. Vamos acionar o RS e gastar um pouco nessa energia. Tô fazendo isso justamente agora. Tchau. 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 Não tava esperando, né? Tchau. 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 Opa. Que me fora Ah, que beleza Ai Tava liderando e abandonou Ai, que beleza Ai Agora lascou Ah, olha Olha o que o cara faz Ah não, o Magnus é uma besta Ainda batei mais um ainda Vamos ver de novo Olha o que o cara faz Não, ele rodou, pegou um, pegou dois Pegou três Ele conseguiu Pegar três Ah, brincou comigo, cara Brincou, sério mesmo Vou até, vamos repetir de novo Vamos de novo aqui Se eu lembrar onde que é, caramba Não quero entrar no modo fotografia também Ah, eu lembrei Ó, eu no meu traçado Bonitinho, quietinho Ó que que a anta vem Ó, ele me rodou Bom, voltou Tchau Pegou a coitada Força Índia passando ali Que era o Pérez E não satisfeito Voltou pra pista Pegou o Ocon Brincou, né O cara ferrou com a nossa corrida Brincadeira Ah, abandonar sessão, né Por causa de uma anta Deu nem gosto Eu tava em sétimo, eu tava bem na corrida Por causa dessa anta Ó, e deu safety car pelo visto, viu E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje Então, Anthony Davidson Como ele se diz Eu diria que foi um ritmo puro e simples Podemos ficar falando o dia todo de estratégia Ultrapassagens Cuidado com os pneus Mas no fim das contas Quem quer vencer Precisa ter um carro mais veloz que os outros E foi exatamente isso que vimos hoje É, e fugir das antas que estão em volta Chamada Magnus Agora é hora de relaxar e comemorar Depois desse grande prêmio fantástico Lá vem eles Os três melhores pro pódio Ah, a corrida tava promissora A corrida tava boa Tava subindo mesmo com o pneu mais lento Tava indo bem até Até aparecia a anta do Magnus Bom, até na vida real ele faz isso É, decepcionante Na boa Agora vamos ver a classificação dos pilotos É um bom resultado pra Lewis Hamilton Que avança ainda mais no topo da tabela Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Ainda tô na frente do Leclerc ainda Quem você indica? Voo de Carlos Sainz Pode ter sido uma das melhores corridas dele na temporada Realmente Fiquei impressionado Agora vamos ver a classificação dos construtores A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança Enquanto isso A Renault sobe na tabela Com um bom desempenho Desse fim de semana Depois de todo esse drama Não deixem de estar conosco Na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo Até lá Ó que legal Magnus Terminou em décimo sexto Me tirou da corrida Tirou o Pérez E o Ocon Acho que conseguiu voltar Ainda terminou em nono Desse pode uma coisa dessa Bom Não foi o final que a gente gostaria Não foi do jeito que a gente gostaria Mas Fazer o que? Coisas da vida Eu espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha Espalha pra galera Um abraço a todos E até a próxima Valeu! Que bom saber que você não se machucou Foi uma batida muito forte O carro ficou destruído Mas estará pronto Até a próxima corrida Pô Carl Valeu cara Obrigado pela preocupação Bom eu contrato aqui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti